Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário, o deputado Ricardo Alves, para proceder à leitura da ata da última sessão. Bom dia, senhor presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses. Ata da 12ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 2 de março de 2022. Presidência, deputado Moacir Sopelce e Maurício Scudlark. Secretaria, deputado Ricardo Alba. Às 14 horas do dia 2 de março de 2022, nessa cidade de Florianópolis, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ricardo Alba, primeiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizemos da palavra os senhores deputados, Fabiano da Luz, Maurício Scudlark, Bruno Souza e Milton Obos. Grande expediente. Não houve oradores inscritos para o horário destinado aos partidos políticos. Ordem do dia. Foram aprovados o pedido de informação nº 74, barra 2022. As moções nº 134 a 139, barra 2022. E os requerimentos nº 163 e 176, barra 2022. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos nº 164 a 175, barra 2022, e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações nº 94 a 109, barra 2022. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra, ordinária, para o dia 3 de março, no horário regimental. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Era esta ata, senhor presidente. Obrigado, deputado Ricardo Alba. Em consonância com o parágrafo primeiro do artigo 106 do regimento interno, dou a ata por aprovado. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar em primeiro lugar, o senhor deputado, doutor Vicente Caropreso, a quem concedo a palavra por até 10 minutos. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados aqui presentes, as pessoas que nos ouvem. Senhor deputado, eu sou o único remanescente da classe médica aqui. Antes, na última legislatura, éramos em quatro, cinco até, deputados, contando o Dalmo como suplente. E eles fazem muita falta nos debates do dia a dia aqui da Assembleia Legislativa. Senhor presidente, eu tenho algumas, alguns valores dentro da minha atuação médica. E o principal é o humanismo. O principal é conversar com o paciente. O principal é olhar para o paciente. O principal é pegar na mão do paciente ou do seu familiar, quem o acompanha, e ganhar a confiança. Assim, está mais do que comprovado, você faz uma ligação muito mais forte com aquele que te procura, pelas mais variadas razões. E esse foi, durante a minha trajetória, aquilo que eu mais valorizei e aquilo que eu mais propaguei como um valor maior do atendimento médico e do relacionamento médico-paciente, que não é uma coisa tão simples. Não é algo que o professor ensina. Ele, sim, fala as linhas mestres. Porém, é algo que você está dentro de você, que vem com a tua educação, com a tua formação moral e também acadêmica, e com muitos mestres que estão do teu lado, no início, quando você começa a ter o relacionamento, ou examinar pela primeira vez um paciente à beira do leito, ou, então, em nível ambulatorial. Eu estou falando isso porque eu soube do falecimento ontem de um ícone da medicina de Santa Catarina. Trata-se de doutor Filipe Felício, um médico cirurgião, coloproctologista e responsável pela vida de tantas pessoas e, acima de tudo, pela formação de inúmeros médicos. Uma pessoa que, como os senhores e as senhoras vão sentir, ele, aos 77 anos, ontem faleceu, secundário a uma pneumonia e ao famoso Alzheimer. O que nós vamos fazer com essa doença, essa doença misteriosa? Foi, sem sombra de dúvida, um grande nome da medicina internacional. Olhem só, graduou-se em medicina na UFSC em 1969, uma das primeiras turmas formadas pela Universidade aqui em Florianópolis, e residência médica em cirurgia geral, gastro e coloproctologia, no Hospital de Ipanema, no Rio de Janeiro. Está aí a foto desse grande médico. Um excelente cirurgião, especial atenção nas doenças crônicas e inflamatórias intestinais e no diagnóstico e tratamento do câncer do colo, reto e ânus. Ao longo da sua carreira exemplar, ele presidiu o Conselho de Medicina de Santa Catarina, o Kremeski, e foi Fellow dos Departamentos de Cirurgia da Universidade de Paris e de Cirurgia do Hospital St. Thomas Hospital, em Londres. Então, é algo, uma trajetória incomum a muitos médicos. E também foi o diretor do hospital que mais forma médicos aqui em Santa Catarina, diretor do Hospital Universitário, famoso HU. Além de professor da UFSC, o doutor Filipe Felício foi cirurgião convidado em Dubai, Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos e Doha. Então, o talento foi reconhecido internacionalmente e ele recebeu os prêmios de Crystal Knife, ou seja, bisturi de cristal, e medalha Ambrose Paré, de Paris, em 2002. A medalha da Academia Mundial de Paris na qualidade de cirurgião do ano. Professor emérito, Filipe Felício, foi membro do Senado da Faculdade. Aí, ô senador, esse médico que faleceu foi membro do Senado da Faculdade da Congregação, que a palavra já te toca, da Academia Mundial de Medicina. Não era fraco. Graças à sua contribuição ao desenvolvimento da medicina, seu pioneirismo no exercício da coloproctologia em território catarinense, ele foi acolhido na Academia também de Medicina do Estado de Santa Catarina, como membro titular desde a fundação, ocupando a cadeira número 25, cujo patrono foi o acadêmico Homero de Miranda Gomes, que dá o nome ao Hospital Regional de São José. Por sua dedicação à medicina, portanto, ele deixa um legado, e pela pessoa brilhante, deixa grande saudade aos seus familiares. E eu queria registrar que, além da diretoria da ACM, que escreveu uma matéria na imprensa e nas suas redes sociais, eu faço também as palavras da ACM e as palavras da Assembleia Legislativa do Parlamento Catarinense e agradecimento pela trajetória desse homem, desse médico, que também foi um dos homenageados da minha turma, a turma de 1979, da UFSC. Então, fica aqui registrado o enaltecimento da trajetória do doutor Filipe Felício, a quem, em nome da Alesc, nós encaminhamos votos de pesar a essa brilhante figura aqui de Santa Catarina. Por falar em medicina, eu tenho a comentar um assunto que me preocupa. Como todos sabem, eu moro em Jaraguá do Sul, tenho contribuído com os hospitais lá, da maneira que eu posso, não apenas de Jaraguá, mas de várias outras partes do Estado. E são raros os hospitais que conseguem fazer transplantes de fígado. o meu amigo Berbigão, deputado da Palhoça, eu, Nazareno, eu digo para ele, quando o médico é formado, ele tem que estudar, ele tem que continuar estudando. Mas, para fazer transplante de fígado, você está no topo, praticamente, da medicina, porque não é apenas o ato de operar, de tirar um fígado aqui e botar lá. É saber a anatomia e saber os problemas que ocorrem antes e durante de um ato tão complexo como esse aí. Pois bem, um dos hospitais que faz transplante de fígado é o Hospital São José de Jaraguá do Sul. Só que a distribuição de transplantes, do ato do transplante aqui em Santa Catarina, regulado pelo Sistema Estadual de Transplante, ele direciona para pouquíssimos hospitais. E algumas entidades como São José de Jaraguá estão fazendo um número ínfimo, pois, pela distribuição, pela regulação, ele atende, tem que atender apenas cinco, seis municípios que fazem parte ali da micro região. E, com isso, quatro, cinco transplantes por ano não aguentam a equipe. Então, em nome do amigo Fábio Silveira, grande médico de Jaraguá, residente em Curitiba, com alto conhecimento, nós pedimos por escrito para o secretário André Mota para que ele faça uma revisão disso, para que a gente possa ter mais e mais centros de excelência de medicina. Eu digo centro de excelência de medicina porque o hospital que chega a esse nível, e são vários tipos de transplante realizados lá em Jaraguá do Sul, ele tem que ter uma estrutura grande, ele tem que ter uma equipe qualificada, isso tudo leva tempo, não se pinça um enfermeiro, um fisioterapeuta, um cirurgião, enfim, um clínico que acompanha de uma hora para outra, isso é muito tratamento, muita dedicação. Por fim, a gente sabe que, nesse tempo de, de que a pandemia, ela dá um tomara, o ar da sua graça, tomara, né, tomara que vá logo essa coisa, a gente não aguenta mais máscara, a gente está quase começando a abraçar as pessoas, as pessoas meio desconfiadas, será que vai terminar? É a pergunta que, Nazareno, a gente chega num canto, pô, quando é que vamos tirar esse negócio aqui e tal, né? O fato é que os cuidados têm que continuar. Eu ouvi falar de uma flexibilização de máscara, que ficará a critério dos pais, tudo tem que ser feito com muita ponderação, nós tivemos altos e baixos dentro dessa situação, e o que manda é o bom senso, e o que manda mais ainda é o estudo médico. Mais um minuto. Por isso eu estou aqui enaltecendo um médico, e indiretamente enaltecendo muito a ciência, que é quem eu sigo, que é que eu leio nos artigos, na imprensa específica da medicina, seja da minha área, seja de outras, mas é isso que nos deve nortear, para que a gente possa sair desse emaranhado aí, que sabe lá, Deus, quem colocou para cima da humanidade. Muito obrigado. Obrigado, deputado Vicente Caropreus. Ainda nas breves comunicações, com a palavra o deputado Ricardo Alba. Olá, senhor presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses, da nossa bela e Santa Catarina, cumprimento a todos, de forma muito respeitosa. Também cumprimento aqui, a presença do prefeito Ferrari, do município de Rodeio, um grande amigo, um batalhador pelo município, que vem fazendo um excepcional trabalho, reconhecido pela comunidade. E quero também parabenizar o governo do Estado pela flexibilização do uso de máscaras nas escolas. Atrapalha a respiração, atrapalha o aprendizado das crianças. E a gente vê que a vacinação em Santa Catarina é um sucesso, no Brasil é um sucesso, já dá para flexibilizar o uso de máscaras, ainda mais que em outros setores da sociedade, não está sendo cobrado, não está sendo exigido, como nas mesas dos bares, como no carnaval que teve em várias cidades. A vacinação já gerou essa imunização coletiva, e agora, graças a Deus, e a essa nova normativa, as crianças podem aprender, brincar, conviver, sem o uso da máscara. As pessoas precisam respirar oxigênio, e isso atrapalha a respiração ao limitar a exposição do gás carbônico. Então, ficam aqui os cumprimentos ao governo do Estado por adotar esta medida. E fica aqui também o chamamento ao governo do Estado para que estenda essa medida agora de flexibilização nas escolas, para outros setores da sociedade também. É inadmissível que se cobre, deputado Kennedy, o uso de máscaras em práticas esportivas. A pessoa está correndo lá na academia usando máscara. Ora, o oxigênio é fonte de energia, a pessoa precisa renovar a respiração. não só nas academias, mas em todas as práticas esportivas precisa liberar o uso de máscara imediatamente na sociedade como um todo. Repito, a variante Ômicron, pelo que a ciência nos fala, é a última variante que ocasionou, inclusive, a imunização coletiva. É a ciência que fala isso daí. Não somos nós, políticos. Então, já dá, sim, para flexibilizar e para largar de vez, agora, através das normativas, o uso das máscaras, porque já se tem saúde coletiva com essa imunização. Então, fica aqui o registro, os cumprimentos ao governador do Estado, ao secretário de Saúde, que flexibilizou o uso de máscara nas escolas. E fica aqui o pedido, o registro, a invocação, para que se estenda essa flexibilização, não só por parte do governo do Estado, mas também por parte do governo federal, para todos os municípios catarinenses. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Ricardo Alba. Eu passo a presidência ao deputado Kennedy Nunes e peço a palavra. Com a palavra, deputado Maurício Scudillac, vice-presidente dessa casa, por um tempo de até 10 minutos. Senhores deputados, público que nos acompanha, ontem nós tivemos mais uma reunião, deputado Celso Suc, com o governo, tentando acelerar alternativas para a questão da estiagem no Estado de Santa Catarina. Estudos já há algum tempo vêm alertando que a perspectiva climática no Brasil é de alteração. O sul reduzir as chuvas e o nordeste aumentar. E hoje nós temos verificado aí por enchentes, por situações em algumas regiões do país que nós não verificávamos. Como a questão aqui no sul do país da estiagem que nunca foi tão acentuada e quando acontecia, acontecia num ano, aí passava um período de normalidade e agora não. Nós estamos, três anos seguidos, enfrentando a estiagem. e uma estiagem tão severa que nos preocupa e já tem dado problema de falta de água para o consumo humano. Não é só a água para a agricultura, para a plantação, para a produção. A questão da água para os animais. Nós temos, segundo os produtores, imagina aí, nós somos produtores com 500 vacas de leite. E essas vacas precisam, em média, 130 litros de água por dia. Então, você imagina a imensidão que precisa para cuidar. O próprio pequeno agricultor, quando é um maior, até ele tem uma estrutura preparada, mas o pequeno agricultor que tem 30 vacas, que tem 40 vacas e que a sua propriedade normalmente é longe dos grandes centros, longe da rodovia, há dificuldade para armazenar manter a água para esses animais. Então, agora ele enfrenta o problema da água, o problema que o milho que ele produziu, a seca, a estiagem, destruiu. e essa imagem que eu vi aqui ontem na capa do NSC-DC é uma imagem hoje corriqueira no estado de Santa Catarina, no Oeste Catarinense. Muitas propriedades, nós vamos lá e encontramos esta imagem. tão precisam os governos estadual, federal, os governos municipais estão numa correria para buscar, dar condições de fornecer o mínimo de água para as propriedades rurais. Ontem, nós tivemos mais uma reunião da bancada do Oeste, agora coordenada pelo colega deputado Cobalquine, com o governo, presente o governador Moisés, secretário da Agricultura, secretário da Casa Civil, da Defesa Civil, a presidente da Casam, no intuito de encontrarmos soluções. Nós vimos aí governos passados que já falaram, já conseguiram empréstimos para construir 500 cisternas a nível do estado de Santa Catarina para armazenar água, mas nós não estamos ainda vendo resultado nesse, na solução desse problema. Nós temos situações de reservação de águas, a exemplo da Espanha, que foi citado ontem na reunião, e que com bem menos chuva do que a nossa região, do que o país, eles conseguem manter a água para a sua agricultura para o ano todo. Então, falamos daquele empréstimo de 10 mil, tem hoje 4 mil inscritos e não tem dinheiro para atender esses 4 mil inscritos, Santa Catarina tem mais de 180 mil propriedades rurais, vamos dizer que dessas 80 mil venham precisar desse apoio, não existe recurso suficiente, precisamos a participação do sistema cooperativo, dos frigoríficos que vivem, produzem em função do trabalho desse agricultor que está lá na ponta passando dificuldade, então nós temos que encontrar a iniciativa privada junto com os setores públicos, o governo federal trazer alternativa, apoio, estudo, financiamento e tudo isso ser feito em globalizado e com o apoio dos municípios, porque as cidades, que a agricultura, não tem condições de atender toda essa demanda. Concede a palavra ao colega deputado Ricardo Alves. Desculpa fazer uma intromissão no pronunciamento de vossa excelência e parabenizá-lo pelo tema, eu tive a oportunidade de rodar também alguns municípios no oeste de Santa Catarina e vi de perto a questão da estiagem e essas 180 mil propriedades rurais em toda Santa Catarina batem na porta dos municípios, batem na porta do prefeito, batem na porta dos vereadores, que se sentem completamente amarrados, sem ter o que fazer por escassez de recursos e por escassez da própria água. Nos ribeirões não tem mais água, nos rios não tem mais água, no poço que se cava não tem mais água. Então, o governo do Estado, o próprio governo federal, tem que implementar uma política eficiente de recursos hídricos no oeste de Santa Catarina urgente. E não só no oeste, no Planalto Norte também, na região do Planalto Norte, Major Vieira, em Bela Vista do Todo, em toda a região ali a escassez de recursos hídricos está muito preocupante, não só para a questão da agricultura, do agronegócio, mas para a questão da subsistência das famílias catarinenses nesses municípios e nessas regiões. Obrigado pela parte. Obrigado, deputado Alba. Muito, quando a gente fala, a estiagem hoje está por toda Santa Catarina. Infelizmente, você vai no Planalto Norte, o nosso Alto Vale do Itajaí, já com vários municípios sofrendo com o problema da estiagem, aparentemente o sul do Estado não tanto, mas pelas condições, pelo que vem acontecendo ano a ano, a estiagem vai ser um problema grave. E nós podemos nos preparar para não ser um Nordeste na época que tinha e que ainda tem o problema da seca. Agora começam as chuvas a migrar pelas condições do tempo um pouco mais para aquela região e Santa Catarina sofrendo. Então, nós temos sim que fazer um trabalho, governo federal, governo estadual, governo municipal, de atenção aos nossos agricultores. Realmente, é muito preocupante. as condições financeiras dos produtores estão bem atingidas e nós vemos, por exemplo, eu falo do leite que precisa, mas nós temos a lavoura, o milho, a soja, todos os produtos, mas a questão do leite, principalmente, ele sofre oscilação de preços, mas quem sofre, quem sente essa oscilação é só o produtor que vai receber lá por litro um valor bem inferior. Então, ele tem uma programação, tem um custo e a sua oscilação, ele não sabe o fim do mês qual o valor que ele vai receber. A indústria não enfrenta esse problema e, às vezes, vem até o problema para o consumidor, mas quem mais sente o problema é realmente o produtor. Então, essa questão, estiragem sem trégua é verdadeira, essa imagem é real, infelizmente, hoje, em Santa Catarina e todos nós temos que ter essa preocupação. Então, levante-se o problema pela importância e pelo que representa para o nosso Estado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Maurício, Scudillac, V. Exª tem razão, eu estou nessa casa há 15 anos, um pouco mais de 15 anos, deputado Zuck, e há 15 anos eu ouço a mesma história. Já passou Luiz Henrique, Colombo, Pinho Moreira, Pavão, agora, com o governador Moisés, sempre falam a mesma coisa. Infelizmente, é um problema cíclico e que é necessário que se tenha uma ação de governo e coloque a disponibilidade do agricultor e mais ainda, que tenhamos uma cultura de preservação e, nesse caso, de guardar a água. É igual aquela, deputado Alba, infelizmente, o brasileiro não tem a cultura de preservar, de se antecipar ao problema. a gente vai ao médico quando está doente, a gente procura um advogado quando recebe a intimação, a gente não lê os contratos que assina, só pergunta onde é que assina e a gente vai e assina, ou seja, nós não temos. A única cultura que tínhamos antes de antecipação era a cultura da poupança, o que hoje todo mundo sai, porque não dá mais lucro nenhum. Mas é importante trabalhar, o governo tinha que trabalhar a necessidade dessa cultura da cisterna. Eu conversei esses dias com um produtor rural, ele disse que vai ter uma perda na colheita de soja dele de 70%, 70%. E ele dizia, Kennedy, a gente sempre vai jogando com a sorte, e dessa vez não deu. Então, na agricultura não é só sorte, na agricultura é trabalho e principalmente a cultura de preservar e também de resguardar a água. Com a palavra em breves comunicações, o nobre deputado Pedro Celso Zucchi, deputado da belíssima cidade de Gaspar, ex-prefeito de Gaspar. E tenho tempo de até 10 minutos para a sua fala, deputado. Cumprimentar o nosso presidente, Kennedy, e a mesa, nossos parlamentares, deputados e deputadas, servidores desta casa, também que nos acompanham pelas redes sociais. Presidente, o que me traz aqui hoje, na verdade, é um assunto que está bastante, sendo bastante debatido na imprensa, de modo geral, que a gente pensa que não vai, e não vai chegar na nossa mesa. mas é a guerra que vai nos atingir, e, aliás, daqui a pouco vai nos atingir, porque eu estava acompanhando na imprensa, na rádio, do preço do trigo, do preço do petróleo, do preço do gás, etc. E nós, aqui no Brasil, temos a dependência muito grande. O deputado que me antecedeu há pouco, estava falando dos agricultores, o problema da falta d'água. Eles vão ter problema com fertilizante. O Brasil, hoje, importa 85% do fertilizante que ele usa lá para os nossos agricultores, que os nossos agricultores utilizam para produzir os nossos alimentos. o Brasil tinha uma fábrica aqui no Paraná de fertilizante, ela foi fechada agora há pouco tempo. Nós tínhamos, nós estamos terminando de construir uma fábrica de fertilizante em Três Lagoas, no Mato Grosso, ela foi vendida por um grupo russo, Actron, da Rússia. Agora, o presidente Bolsonaro esteve lá ajustando aí, agora nessa última viagem, fazendo os ajustes finais da nossa fábrica de fertilizante aqui no Mato Grosso. Nós importamos 85% do fertilizante que nós utilizamos no Brasil. Só para ter uma ideia de valor, foi gasto em 2021 15 bilhões e 200 milhões de dólares importação de fertilizante. E nós, com fábrica no Brasil, fechando fábrica e vendendo a nossa fábrica para o grupo da Rússia. Quer dizer, eu não quero tecer nenhuma maldade no meu comentário, mas por que que eu falo isso? Porque essa fábrica de fertilizante é da Petrobras. E eu, como petroleiro, não defendendo a minha classe particular, nem os petroleiros, mas defendendo a soberania nacional. Nós não podemos ficar dependendo nesse momento de crise, quem sabe daqui a pouco pintam outro momento de crise, e nós voltamos a discutir novamente esses assuntos. porque isso vai cair na nossa mesa quando nós formos importar o trigo daqui a pouco, porque vai precisar importar mais produtos que o nosso agricultor. Este ano estão com a safra garantida. E no próximo ano? Como é que fica? Já estamos importando. Então, é uma situação bastante complicada que nós estamos passando e eu acredito que se houvesse um pouco mais de um empenho do governo federal com relação a nossas empresas, um pouco mais de atenção, um pouco mais de incentivos, nós não teríamos esse problema agravado agora nesse momento de crise aí que está acontecendo lá na Rússia e na Ucrânia. Qual a briga lá? A briga petróleo. Exatamente o que nós temos aqui no Brasil. O Brasil é autossuficiente. Estamos entregando as nossas empresas de petróleo, o nosso petróleo para outras empresas e importando a gasolina e o diesel, porque quando foi dado o golpe em 2016, o que o presidente na época disse? Baixou a carga da nossa refinaria para 70%. Quem produzia que a capacidade de refinar um milhão de barril de petróleo por dia passou a refinar 700 mil. Os outros 300 mil nós estamos importando. Por isso que quando você vai comprar um botijão de gás hoje, você compra um botijão, você paga um botijão de gás, está na faixa de 100, 110, você paga um que deveria estar na faixa de 50, e você está pagando outro para o acionista lá nos Estados Unidos. Um você está pagando para utilizar na sua mesa, ali na sua casa, na sua esposa. Quando você vai abastecer o seu carro, a mesma coisa, você paga um litro de gasolina para a Petrobras e o outro litro de gasolina você paga para o acionista. Quando você vai abastecer o seu caminhão, a mesma coisa. Quando você vai abastecer a sua moto, moto-táxi, você vai fazer a mesma coisa. Então, todos nós que utilizamos o combustível, utilizamos o gás de cozinha, nós estamos pagando, estamos mandando o nosso dinheirinho, o nosso rico dinheirinho para os Estados Unidos ou para a empresa que comprou parte da Petrobras, do nosso petróleo, que, infelizmente, é difícil de retornar a esse processo, que a Petrobras avançou tanto nos tornando autosuficientes em produção de petróleo, construindo refinaria, construindo fábrica de fertilizantes e outras empresas mais para poder dar conta, para nós termos autosuficiência e não depender mais de petróleo de ninguém. Aliás, o Brasil hoje exporta petróleo. Desde que nos tornamos autosuficientes, o Brasil começou exportar petróleo. Um dos nossos maiores compradores de petróleo é a China. Então, gente, é isso que eu queria colocar. Eu defendo, eu defendo mesmo a nossa Petrobras, porque quem defende a Petrobras defende o Brasil. Quem luta pela Petrobras luta pelo Brasil. E, nesses momentos de crise, é que nós, brasileiros, vamos pagar a conta. É simples. fizeram, criaram o PPI. A questão de pagar o nosso combustível em dólar, a paridade internacional. Mas nós não ganhamos em dólar. Qual é o trabalhador brasileiro aqui, o servidor dessa casa ou qualquer um que ganha em dólar? Ninguém ganha em dólar. Nós ganhamos em real. O nosso petróleo é produzido em real. Os funcionários da Petrobras ganham em real. os funcionários da refinaria, dos navios, dos postos de petróleo, todos ganham em real. Eu ganho em real como aposentado da Petrobras? Eu não ganho em dólar. Agora eu vou abastecer o meu carro? Eu tenho que pagar o preço internacional, aquele preço de paridade internacional. Por que isso? Nós não precisamos. É simples. É retornar essas empresas, retornar o nosso petróleo, deixar nossas refinarias produzirem, que nós estamos com a refinaria parada. Aliás, foi vendida em uma refinaria na Bahia, a Relan, lá da Bahia, e diziam que se privatizar iria baixar o preço. Enquanto a Petrobras aumentou a gasolina em 1,85, essa refinaria privatizada para um grupo árabe, se não me faz a memória, aumentou 7,4%. a nossa refinaria da Petrobras aumentou 1,85%. Então, é isso que vai acontecer. Quanto mais privatizar, mais caro nós vamos pagar. E a hora que eles disserem não forneço, não forneço, e aí, como é que você vai fazer? Para sem combustível aqui um dia, só para ver o que acontece. Transporte coletivo, você não vai poder ir para casa. Está com problema na seca? Com certeza que sim, estamos com problema de energia por causa da estiagem. Onde que foi recorrido? Para as termoelétricas que funcionam a gás, a óleo diesel, a óleo combustível BPF e por aí afora. Recorremos para o petróleo até que não se busca outra alternativa. O nosso dia a dia é petróleo. Desde a época da Arca de Noé, segunda história, já tinha petróleo na Arca de Noé, o Betume. Nós saímos daqui e vamos para casa, estão passando em cima do asfalto, derivado de petróleo. Chego em casa, a mulher mandou pintar a unha, derivado de petróleo. As tintas que a gente usa, as canetas que a gente usa, tudo nisso tem derivado de petróleo. E nós temos o petróleo, estamos entregando a um preço vil, quase que de graça, por quê? Porque nós queríamos que o petróleo fosse industrializado aqui dentro do Brasil, para que os royalties ficassem aqui para ser investido na saúde e na educação. Estamos perdendo até nisso. Infelizmente, eu fiz esta fala, eu sei que aqui a gente não vai conseguir resolver muito, mas para chamar a consciência. em 2002, a Petrobras era avaliada em 18 bilhões. Em 2016, quando foi dar o golpe, a Petrobras estava avaliada em 120 bilhões de dólares. Hoje, eu não sei. Era isso, obrigado pela concessão da palavra. Obrigado, deputado. Não havendo mais oradores inscritos, por necessidade de quórum, os pedidos de informação e as moções ficam para a próxima sessão. Essa presidência só comunica que defere os seguintes requerimentos, número 177 a 179, e vai encaminhar aos destinatários as indicações número 110 a 113. não havendo mais quem queira usar a palavra, esta presidência encerra a sessão, portanto, faz a convocação para a próxima sessão ordinária, na próxima terça-feira, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.